check this out e aí galera beleza quem fala com vocês é o lucas bom galera hoje eu vim trazer um pequeno tutorial básico de como ativar o sony vegas pro 14 que agora não é mais sony vegas porque a sony vendeu o vegas pra magics que é uma empresa alemã então agora o programa ficou com o nome só de vegas vegas pro e essa aqui é a última versão eles anunciaram o mês passado dia 21 ou dia 20 não lembro e eu vou estar disponibilizando ele mais o crack pra vocês e é bem simples era primeiramente vão abrir o google e depois do google aberto vocês vão pegar é este link que eu vou estar deixando aqui pra vocês até na descrição é vão copiar ele colar lá onde colocar url no google vai estar disponível pelo mega eu não achei outros outro provedor que disponibilizasse o download pra pra tá baixando então vai por aqui mesmo esperança não vem carregar depois que carregar vai aparecer suas opções pra vocês vão colocar baixar através do navegador e vai começar a fazer o download aqui e eu não vou fazer o download não galera porque eu já tenho ele baixado aqui mas é bem simples ele vai vir rar é só vocês pegarem ele aí e extrair é só aguardar aí a extração do arquivo beleza depois de extrair o arquivo do ar vocês vão vir aqui nessa pasta que vai vai ter aparecido na sua hora de trabalho ou independentemente de onde você seja colocado tenha colocado o seu sony vegas né o seu arquivo vai vir esses dois programas aqui a pessoa tá muito lento porque eu tô gravando o vídeo nem carregou ainda o que tá com o link do computadorzinho aqui é o instalador e o de cima é o patch ok vocês vão primeiro instalar o programa depois de ter instalado sony vegas vocês vão vir aqui no patch bom galera voltei tive um problema porque meu antivírus estava bloqueando a instalação do patch é bem importante que vocês desativem que vocês desativem que vocês desativem que vocês desativem o antivírus também tá não é vírus mas o antivírus ele reconhece como um sistema digamos assim malicioso e ele não deixa você executar se você não desligar ele então já é importante desde quando você comece a baixar é o arquivo rar aqui que você já desativem o antivírus porque às vezes pode dar problema isso vai ter que baixar tudo de novo voltando vocês vão abrir a pasta que se você extraiu do arquivo rar depois de ter instalado o estador sony vegas vocês vão instalar o patch se quiser pode abrir como administrador também bom galera depois que abrir aqui o patch é só vocês virem nesta opção que já está destacada em azul que ele vai estar fazendo o patch até hoje até hoje desde sony vegas pro 11 ou pro 10 que foi o primeiro que eu comecei a usar e esse foi o método mais fácil de eu de você fazer o patch do 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 arquivo aqui galera vai prestar mensagem para vocês se vocês colocarem em anular ele já vai ter feito o patch mesmo assim ok é isso aí galera sony vegas vai estar funcionando de boa tá executando ele aqui pra vocês verem inclusive esse sony vegas ao meu ver está abrindo muito mais rápido que os outros é... por ter trocado de de... de... de uns dias assim de fabricante de ter saído da sony pra magics é... eu não vi muitas diferenças assim no layout e nem nas ferramentas do sony vegas pro 14 não é... pra mim tá a mesma coisa praticamente a única diferença assim gritante que tem agora no vegas pro 14 é a questão do do pré render ali né que agora você pode visualizar o seu vídeo antes de você jogar na timeline de uma maneira muito mais eficiente galera quando vocês abrirem o vegas pro 14 pela primeira vez vai aparecer duas mensagens pra vocês essa aqui é uma das mensagens só vocês marcarem essa opção e dar yes e já vai aparecer bom galera esse aqui é o novo visual do do vegas pro 14 como vocês podem ver não mudou absolutamente nada deixa eu dar um default aqui pra vocês verem como ele vai abrir pra vocês aí ele vai abrir assim ó vai mudar não mudou praticamente nada apenas esse... esse... essa... esse... essa parte aqui que é o que eu falei pra vocês que é o do pré render ficou muito bom pelo menos agora tem uma utilidade muito melhor do que tinha nos outros eu achei o vegas pro 14 muito mais estável tá dando muito menos erro do que tava dando no pro 13 ou pro 12 ou pro 11 é... ele não fica mais agora dando aquele erro de não estar respondendo ou ele fecha sozinho com aquela mensagem de erro pelo menos até agora eu usei ele em uma semana já e não deu nenhuma vez é... ele tá muito mais rápido também as animações me parecem também estar mais fluindo melhor e é isso aí galera, testem aí, deem a opinião de vocês aí e se você gostou do vídeo deixa o like compartilha aí pra galera saber que saiu pro 14 né sei que muita gente não gosta desse universo mas acho que vale a pena vocês experimentarem valeu galera, fui!